Que todos serem que respirar Vou ver o Senhor, vou ver o Senhor Que todos serem que respirar Vou ver o Senhor, vou ver o Senhor De novo nos vales, nos altos montes De novo na angústia, em tempos de paz De novo cercado, dos meus inimigos Porque quando louvo, sei que estás comigo Enquanto eu viver, sempre te adorarei Adorarei, Senhor, com meu louvor Adorarei, Senhor, com meu louvor Se estou abatido ou desanimado Te adoro, pois sei que estás ao meu lado Porque o meu louvor É mais que um som Enquanto louvamos, muralhas cairão Enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor Com meu louvor Com meu louvor Adorarei, Senhor, com meu louvor Não vou me calar, meu Deus vivo está Não posso deixar de cantar Te adorarei, Senhor, com meu louvor 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 Não vou me calar, meu Deus vivo está Você pode levantar sua voz e declarar isso bem alto Não vou me calar, meu Deus vivo está Não posso deixar de cantar Não posso deixar de cantar Não vou me calar, meu Deus vivo está Não posso deixar de cantar Te adorarei, Senhor, com meu louvor Adorarei, Senhor, com meu louvor Adorarei, Senhor, com meu louvor Ele é digno Ele é digno Que respira Louve ao Senhor Louve ao Senhor Uh! Aleluia! Aleluia! Aleluia!